Salve senhores e senhoras e afins! Religião Gamer, mas o que que é afins? Ah, eu prefiro não comentar. É, vamo lá né, já joguei um pouquinho hoje, jogando de novo como é viciante Elden Ring, né? Como é viciante... Como é viciante... Olha os lugares... É, só falta essa parte aqui agora né? Deixa eu matar aquele cidadão ali, só pra ver se eu tô forte, se eu não tô... Vem querido, vem. 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 Mas ele também levou. Ele também levou. A minha mãe não é isso que eu quero não. Tchau. 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 Porra. Tchau. 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 Acho que pronto, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. O que é isso? Hummm Legal essas carrinhas de urso Isso aí Obrigado 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 Oh, louca! 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 Urso derrubado! Oh, louca! 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 Oh, louca!